Vai ser através dela que conseguiremos enxar o nosso atendimento mais especial a cada dia. Afinal, o seu bateria é uma tarefa diária. Brian, Brian, empurra o pai aí, empurra aí. Empurra o pai aí, cara. Empurra, empurra. Empurra aqui. Empurra aqui, cara. Caraca, esse povo. Qual é, Brian? É rapidinho, cara. A oportunidade é essa. Cara, por que os filhos não obedecem os pais, né? Moça, moça. Caixa, me dá uma empurradinha aqui rapidinho. Chega aí. Só para fazer um vídeo aqui. Mas, rapaz, que povo. Olha. É ali para a terra nova. Moça, moça, me dá uma empurradinha aqui rapidinho. Chega aí, chega aí. É, chega aí. Não leva a mão a empurradinha, não. Só para nós tirar uma onda aqui, pô. Aí, vamos sim. Leva meu bebê. Encontrei uma alma boa dentro do mercado. Eita, gló. É nóis mesmo. Qual sessão? Qual sessão? Não, está bom aí. Só para fazer um videozinho assim bobo. Estamos juntos? Estamos juntos. Obrigado, cara. Fechou? Obrigadão. Meu filho não quis me empurrar, não, aí. Cara doido. Estamos juntos? Valeu. É ali para a terra nova, patrão. É ali para a terra nova, patrão.